É, pessoal, beleza? Galera, vocês já pensaram se tem alguma diferença entre Tinder na cidade grande e Tinder na cidade pequena? Hum, quais será que são as diferenças? Quando eu falo de Tinder, galera, eu tô falando de vários aplicativos de relacionamento, não só o Tinder. Então vamos lá. Bom, já começa aqui o Tinder na capital, na capital São Paulo, por exemplo, que é a origem do feminismo. Ê, baby! Começa a surgir sempre nas universidades, nas maiores universidades do país. Não vai surgir na menor universidade, vai surgir na Federal do Acre? Vai surgir na Federal do Pará? Não, galera, vai surgir em umas federais grandes, o FRJ, na USP, que é a estadual, que é uma das maiores do país, e por aí vai. E nessas cidades, será que tem diferença? É isso que a gente vai ver aqui agora. Já começa, galera, que na hora de pagar, se o feminismo, as feministas pregam igualdade, igualdade entre ganhar remunerações iguais. Na hora de pagar, será que elas fazem questão também de pagar a conta delas? Bom, na minha opinião, na minha singela opinião, cada um tem sua opinião. O que eu observo nos encontros e relacionamentos é que cada um paga o seu. Sim, se a pessoa trabalha e o outro trabalha, o homem trabalha e a mulher trabalha, quando vai pagar, divide a conta pela metade e pronto. Beleza, sem problema. É o que elas querem. Igualdade. Agora, no interior, Patrick, será que é a mesma coisa? Ah, daí já muda, galera. Cidade pequena já não tem uma universidade pra divulgar o feminismo. Não! Lá já é considerado mais cavaleirismo o homem pagar a conta. Ô, pessoal, por favor, traz a conta. Você pega a conta aqui, pode deixar comigo. Não, eu pago, tranquilo. E não tem nem aquela de falar. Não, você paga a próxima. Não, não. O homem paga a conta no interior. É! Na visão da mulher. Pode ser formato cavaleirismo ou simplesmente... Beleza, é normal. É uma coisa que... Normal. Foi cavaleiro e acabou. Agora é nas capitais, galera. Cidade grande. Se você puxar e pagar... Não, pode deixar que eu pago. Você pode ser encarado como machista. Não. Só porque é homem e quer pagar a conta. Como se eu não trabalhasse. Ah, é só porque é homem e ganha mais que eu. Não quer pagar a conta. Galera, esse é o ambiente. Se você conhece, na sua cidade, como é? Deixe seu comentário aqui. Deixe o que você acha também. Beleza, galera. Obrigadão aí. Até mais. Vamos lá.